Fala aí pessoal, bom dia. Não sei qual dia já é em Toronto, mas não sabemos o que vamos fazer exatamente hoje, só isso. Mas vou tentar subir, só que a gente vai lá pra praia agora, ver se tomar um café da manhã e almoço ao mesmo tempo. Vamos ver como é que sai. Tá nervoso? Não gosto não de ver isso aqui. Tchau. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tipo, você pode tocar e ver como que é o material. Muito legal. Vamos descer agora. Olha que bizarro isso. Acho que a parte mais regata nesse piso aqui é tudo de inovação. É tudo que envolve inovação. Aí você pode mexer em quase tudo. É tudo muito intuitivo. É bem legal. Acho que as crianças se divertem. Olha aí, pessoal. Eu consigo ligar a cidade só com a minha mão. Acho que ele pega... Sei lá a nossa... Não sei o que que é. Olha ali. Uma mão não funciona. Legal, né? Caralho, muito bom. E aí? Agora sim, agora vai chegar na Ana Júlia. Aqui, ó. Quase. Quase. Por que que você tá parada aqui? Olha que legal. Aqui ele calcula o tamanho da sua asa. No meu caso, a minha asa tinha que ter 6.18 metros pra poder, de envergadura, pra eu conseguir voar. Legal. Sobe aqui, amor, pra eu ver quanto você precisaria de água. 5.75 metros. Tá, Júlia. Tchau. 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 Tchau.